Ver mais de volta e no mês de outubro comemoramos o Outubro Rosa. E como você já sabe, é um movimento de adesão mundial que visa estimular a luta contra o câncer de mama e o diagnóstico precoce. Com o intuito de promover a conscientização sobre essa doença, a RIC TV Record, juntamente com o Shopping Pátio Chapecó, Unimed e Flower Shop, vão realizar mais uma vez a ação Carta com Amor. Nos dias 26, 27 e 28 de outubro, será montado um quiosque dentro do Shopping com pequenos buquês para venda. Você é nosso convidado a adquirir um buquê, escolher um nome na lista das mulheres que estão em tratamento contra o câncer de mama e escrever uma mensagem que depois será entregue a elas. Junte-se a nós.